Desça a pedra roa, pra onde que é que ela? Você diz que se tiverem pernas em seu caminho, você fuma todas, do povo Iesh e ao palmo Tara E você vai gerar o máximo antes de morrer, preferem fumar mais que beber Porque pulmão você tem dois e fígado é um só Mas quando você percebe que chegou a sua hora, você já enfoca seu pescoço na corda Você entra no desespero e acaba de suicidar, mas sua morte em nada vai mudar Por nada, você acabou apostando tudo, ninguém vai sentir falta do seu conteúdo É assim que sempre segue o fluxo, para cada um homem justo nascem mil corruptos Desça a pedra roa, pra onde que é que ela? Desça a pedra roa, pra onde que é que ela? Deixa a bela rolar Pra onde quer que ela vá Deixa a bela rolar Pra onde quer que ela vá